E agora nas manhãs da comercial a Michórdia de Temáticas, uma oferta Mel. Os portugueses fizeram do Mel o líder, junto-se ao Mel, por 24 euros e 99 meses. É também uma oferta Continente. Faça férias em Portimão, em setembro, com desconto em cartão Continente. Se trata de uma Michórdia de Temáticas. Muito bom dia. Olá, vida. Tudo bem? E como sabem, ontem descobriu-se uma partícula que pode muito bem ser o busão de Higgs. O? O busão de Higgs. Não é o busão. Não. Já estragaste isto? Porque mais à frente é o busão. Então espera, então espera. O que é que tem que ser feito neste momento é esquecermos que tudo isto aconteceu e metes outra vez uma indicação. Não ponhas, não ponhas que ainda é comprido. Não ponhas. Não, vai dar que ser. Não faz. É que não... Não. Vocês têm mesmo que começar a ler o que eu mando antes disso começar. Tu não deixas. Por acaso é verdade. Porque o pé é minha, não é? Aconteça o que aconteceu. É que basicamente a rubrica de hoje é toda ela à volta do facto de busão ser uma palavra que é parecida com busão. Por acaso não é. O Pedro estava a dizer busão e eu a pensar, ele está... É, pá. São 25%. Porque de facto é uma ribeirice. É uma ribeirice. Está mesmo a pedir. Está mesmo a pedir. Estou te ouvindo que isto ia a explodir. Isto ia a explodir. Isto ia a explodir. Bom, como sabem ontem descobriu-se uma partícula que pode muito vencer o busão de Higgs. O? O busão de Higgs. Bom. Se espera... É. Foi um dia histórico para a ciência e para a humanidade em geral. Então porquê que não foi tudo festejar para o Marquês de Pombal e para os aliados? Porque ninguém sabe o que é o busão de Higgs. Pois, na verdade não. Porque é demasiado difícil de perceber. É muito complicado. Os cientistas não deviam investir... Isto é a minha opinião. Não deviam investir neste tipo de descoberta. 50 anos à procura do busão de Higgs não vale a pena. Uma coisa é ir à Lua. Uma pessoa percebe o que é. Está ali um gajo. Olha, saiu do foguete. Está na Lua. É pá. Parabéns. Está giro. Muito giro. A penicilina. É pá. Então não é que descobrimos um bolor que mata a bicharada que é má. Sim senhor. Muito interessante. Agora, o busão de Higgs é pá. É demasiado pequeno. Parece um grupo físico com lágrimas nos olhos porque descobriram não sei o quê. E a gente que enerva-se, não percebe nada. E eles, é pá, vejam o busão que nós descobrimos. É pá, que orgulho. E mostram uma fotografia que parece o fogo de artifício do Carnaval de Loures. É pá, onde é que está o busão? Eu também vi. Qual daqueles riscos será o busão, não é? Sei lá. Sei lá. Isto é o tipo de ciência que não toca às pessoas. Eu teria ficado mais emocionado. E isto vai surpreender-vos a todos. Se em vez do busão de Higgs, eles tivessem encontrado o busão de Higgs. Ah! Essa é boa! Eu não disse que ia ser surpreendente. Bom, imagina. É pá, conferência de imprensa. Senhoras e senhores, há 50 anos, aqui o Pau Higgs, está aqui connosco, queria ir à rua comprar tabaco, não encontrava o busão. Nós tanto fizemos que encontramos o busão do Higgs. Estava a cair de trás do sofá. Eu chorava com isto. Claro, claro. Eu me emocionava. Já aconteceu toda a gente andar à procura do busão. Agora, o busão, o busão, isto não entusiasma ninguém. Não, Ricardo, mas eu acredito que tu agora vais avançar com o esclarecimento definitivo. Afinal, o que é ao certo? Essa coisa do busão de Higgs. Eu fui investigar, Pedro, e o busão de Higgs é um micro... Coisa... Muito menino. É o que aquilo é. É o que aquilo é. É uma partícula que anda dentro do átomo, ok? É, e explica porque é que as partículas subatómicas têm massa. E ontem estava um físico nas 5 notícias a explicar a importância do conceito de massa e a Ana Lourenço não fez a pergunta óbvia, que é, as partículas subatómicas têm massa? Também têm molho? Porque há quem diga que a massa é tão importante no meu molho. Isso é Einstein? Não é Marco Bellini. E tu sabes? Tu anotas, sabes em qualquer coisa de física. Eu sou apenas um curioso, acho. Mas sei o suficiente para ter uma postura muito crítica face ao busão de Higgs. A começar pelo nome. O busão. O busão. É pá, sincero, é que ele é demasiado pequeno. Para estar todo armado em bongas, aumentativos. Não, não, pá, tem calma. O busão. O que eles escolheram é... Aquilo é tão pequeno. Eu ainda não tenho a certeza que aquilo não seja pó. Atenção, pode ser pó. Que entra para dentro do microscópio e os gajos... É pá, o que é isto? Um busão? Não é pó. Pode ser pó. O busão. Não é mais do que um buzinho. No máximo dos máximos é um bozo. Um bozo de Higgs. Mas está tudo fanfarrão. Mas então, há busões em todo lado. Pois diz que sim. Parece que isto está tudo cheio de busões. Descobriram agora. Eu realmente, às vezes, sentia uma comissão qualquer e tal, mas não ligava. Enfim, é mais uma coisa que não se percebe na ciência. Como os ratinhos. Quais ratinhos? Aquelas notícias que costumam sair. Ah, cientistas curam uma determinada doença em ratinhos. Ah, eu fico indignado. Eu, às vezes, vou ao hospital. Fico lá três horas até ser atendido. Estes ratinhos têm consulta quando lhes apetece. É por isso que há listas de espera tão grandes. Eles andam lá dentro a curar ratinhos. Ah, um ratinho era coxo. E os cientistas puseram na andar. E eu fico. E, pá, quem sabe? Deve ser um ratinho importante. É o Mickey. Não, não. Vai saber. Os caras mostram. São ratos brancos normais, pá. Mas o que é isto, pá? Estás agastado. Estou muito, muito indignado. A Michória de Temáticas é uma oferta mel. Os portugueses fizeram do mel líder juntos ao mel por 24,99 euros por mês. É também uma oferta continente. Faça férias em Portimão em setembro com desconto em cartão continente. Rádio Começou.